Olá, eu sou a Valde Moraes e esse é o meu canal, onde nós poderemos conversar sobre coisas interessantes, coisas que são legais para nós, especialmente cozinha. Nós iremos apresentar algumas receitas, o passo a passo de alguns pratos deliciosos para cada um poder fazer na sua própria casa. Espero que vocês gostem, aguardo as curtidas e os comentários também. Muito obrigada, até a próxima! Olá, a nossa receitinha de hoje é um delicioso petit gâteau. A maioria já sabe, mas para os desavisados, petit gâteau é o nome francês que se dá para esse bolinho. Exatamente assim, pequeno bolo. O nosso petit gâteau deve ser uma massinha e um creminho com o meio, para se servir quente, de preferência com uma bolinha de sorvete que combina bastante. Vamos seguir agora, então, o passo a passo da nossa receita. Aqui temos dois ovos e duas gemas. A isso, adicionamos 3 quartos de xícara de farinha de trigo, 2 ovos, 2 gelas, 3 quartos de xícara de chá de farinha de trigo, e meia xícara de chá de açúcar. Agora, reservamos por um instante essa massa, enquanto nós vamos derreter, então, o chocolate com a margarina. Aqui, 100 gramas de chocolate meio amargo, que eu vou colocar um minuto para derreter no micro-ondas. Se o seu chocolate não derreter em potência máxima em um minuto, você vai acrescentando aos poucos, mais 20 segundos e testa, até que ele esteja completamente derretido. Eu vou voltar o meu mais alguns segundos, para que ele derreta completamente. Chocolate totalmente derretido. Eu acrescento, então, 100 gramas de margarina e aproveito, enquanto está quente, para derreter essa margarina no chocolate. Para que ele fique em uma forma mais líquida, nós podemos voltar para o micro-ondas mais uns 15 segundos na potência alta, para ele ficar bem molinho. Agora, com o nosso creme feito de chocolate e margarina derretida, nós vamos agregar, então, na nossa reserva de ovos, açúcar e farinha. Agregamos bem a massa. Quando ela estiver bem uniforme, nós vamos deixá-la descansando um pouquinho, para esfriar, mais ou menos 30, 40 minutos. Em forminhas, assim, de empada mesmo, ou se você estiver mais bonitinha, melhor. Mas, untada e polvilhada, então, a gente coloca um pouco da massa do nosso petit gâteau. Não totalmente até a borda, porque ele vai subir um pouquinho. E colocamos para assar por aproximadamente 5 minutos. Não pode passar, para ele não ficar duro, seco. E nem pode ser antes, porque, senão, ele não vai dar tempo de fazer aquela casquinha em volta. Forno de 180 graus, aproximadamente 5 minutos. O ponto dele, o certo, é isso aqui. Você abrir e ele está cremosinho por dentro. A sugestão clássica de consumo, o nosso petit gâteau, ainda quentinho. Você pode polvilhar uma suquinha de confeiteiro em cima, só para fazer um charmezinho. Um sal, né? E servi-lo com uma bola de sorvete. E assim nós temos uma bola de sorvete e o nosso delicioso petit gâteau. Como sobremesa. E assim nós temos uma bola de sorvete. E aí E aí E aí E aí Obrigado.